Velho Costa, mandando forte abraço, Anilma Paredão Longe de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, como ou igual ao meu e a boca sua Não te trocaria, porrada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, como ou igual ao meu e a boca sua Não te trocaria, porrada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, como ou igual ao meu e a boca sua Com ou igual ao meu e a boca sua Não te trocaria, porrada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Eu não te trocaria, nunca Em Nova York, eu deixei o norte, vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana, que deu uma grana só pra me ajudar No quartinho, no sul da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, I love, amor Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, I love, amor Tô morando em Nova York, eu deixei o norte, vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana, que deu uma grana só pra me ajudar No quartinho, no sul da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, I love, amor Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, I love, amor Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, I love, amor Ela diz, fuck mobs, fuck mobs, I love, amor Fala com a Fires Produções Não falem o nome dela, perto de mim Não falem porque, senão eu bebo de novo O Neemio ébrio por um falso amor, que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Talmente eu sei, a toda marca que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor da sua vida, dos braços e outro Seria um ébrio a mais, um mundo a vagar Talvez pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco Não falem o nome dela, perto de mim Não falem porque, senão eu bebo de novo O Neemio ébrio por um falso amor, que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Talmente eu sei, a toda marca que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor da sua vida, dos braços e outro Seria um ébrio a mais, um mundo a vagar Talvez pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco Se aquele que me condena tivesse agora O amor da sua vida, dos braços e outro Seria um ébrio a mais, um mundo a vagar Talvez pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco Hélio Costa Telefones para shows 719-9372-0541 Despeio, despeio meu Me diz por que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Eu amava e tava me enganando Ela não valorizou o nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Cometiu todo esse tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Me amava, não trai, como ela perdi meu tempo Ela não me amou, nunca teve sentimento Ela não me amou, nunca teve sentimento Foi livramento Espelho, espelho meu Me diz por que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Eu amava e tava me enganando Ela não valorizou O nosso relacionamento Me iludiu, me feriu Comitiu todo esse tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amava um traigo Ela perde meu tempo Ela não me amou Nunca teve sentimento Quem amava um traigo E não foi livramento O nosso relacionamento O nosso relacionamento Toda vez que cabra a cara Corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Tô cansado desse jogo Tô caindo fora O tempo é ouro e eu Não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus Chama se chega ao fim Quando você volta Quando você volta Eu peço que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus Chama se chega ao fim Quando você volta Eu peço que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Parece que o trem atenta Do nada que aparece Lady Anne misereta Oh Lady Anne Faz isso não Vejando o outro na minha frente Pra acabar Lady Cadê a consideração? Você prometeu que ia esperar eu superar Eu tenho aquela paquiada Eu tenho aquela paquiada Agora estou sofrendo igual Nessouro de rodoviário Eu dei aquela paquiada Eu tenho aquela paquiada Ledi Anne Suengrata Larga a boca desse cara р Dei aquela paquiada Eu tenho aquela paquiada Agora estou sofrendo igual Nessouro Meu rodoviário Eu dei aquela paquiada Eu dei aquela paquiada '. ... Sua ingrata, paga a boca desse cara Ô Lady Anne, faz isso não Beijando o outro na minha frente pra acabar Pedi, cadê a consideração? Você prometeu que ia esperar eu superar Eu dei aquela paquiada, eu dei aquela paquiada Agora eu tô sofrendo igual gassorro de rodoviário Eu dei aquela paquiada, eu dei aquela paquiada Lady Anne, sua ingrata, paga a boca desse cara Eu dei aquela paquiada, eu dei aquela paquiada Agora eu tô sofrendo igual gassorro de rodoviário Eu dei aquela paquiada, eu dei aquela paquiada Adolei de anis, foi grato, paga a boca desse cara Daniel Costa Eu vou pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Fiquei sorrir pra não chorar de dor Pra quem viver, sabendo o certo e cometendo erros Que o nosso amor quebrou, não tem conserto Já me cansei do sol do seu, e se dá entre ele e eu Você com o outro, fazendo amor e um pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que um outro também já roubou Amar sabendo que ele te amou Amor assim, melhor jogar no lixo Você diz que eu sou seu homem Que é só minha e demais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Com a chubara se enfrente o espelho Em pensamento, mas acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro, fazendo amor e um pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que um outro também já roubou Amar sabendo que ele te amou Amor assim, melhor jogar no lixo Você diz que eu sou seu homem Que é só minha e demais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Com a chubara se enfrente o espelho Em pensamento, em pensamento em mim Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Você diz que eu sou seu homem Que é só minha e demais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Com a chubara se enfrente o espelho Em pensamento, mas acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Faz um dia deprimido De sofrimento, de sofrimento e solidão Pagando pelas ruas Procurando solução Pensa bem qual o motivo Por que razão você me deixou Ela sem muito entender Aliviou a minha dor Foram quase cinco anos Economia pra casa E no bato da cerimônia Você me pede pra voltar Eu te amava mais que tudo Nunca neguei o meu amor E após a reconciliação Me veio a traição Pão Pão Eu nunca te entendi Eu não queria as filhas mar Porque me fez reconquistar Pão Jamais fosse entender Por que motivou que razão Você surgiu pra me fazer Sofrimento Foram quase cinco anos Economia pra casa E no bato da cerimônia Você me pede pra voltar Eu te amava mais que tudo Eu te amava mais que tudo Nunca neguei o meu amor E após a reconciliação E após a reconciliação Me veio a traição Pão Eu nunca te entendi Eu não queria as filhas mar Porque me fez reconquistar Pão Jamais fosse entender Por que motivou que razão Você surgiu pra me fazer Pão Jamais fosse entender Porque motivou que razão Você surgiu pra me fazer Sofrer Ela é o qual a nossa Não sou galã de roupa É lá das oito Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá cem por cento ok Mas minha bebida preferida nunca foi o ei É cerveja de larga E eu sei que você gosta De bônus não tem nuvens loucos na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem fez demais pra te passar vergonha Tô na média Nem rico demais pra andar de arte Nem liço demais pra remar de camoas Eu tô na média Tô numa média Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem fez demais pra te passar vergonha Tô na média Tô numa média Me rico demais pra andar de arte Nem liço demais pra remar de camoas Eu tô na média Tô numa média Não é minha ansioso Mas nota sete Passa tranquilo de amor Não sei galã de novela das oito Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá cem por cento ok Mas minha bebida preferida nunca foi o ei Essa vez é gelada e eu sei que cê gosta De bônus não tem um vez pouco na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem ferro demais pra te passar vergonha Tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem lixo demais pra rimar de camoa Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem ferro demais pra te passar vergonha Tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem lixo demais pra rimar de camoa Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando Mas volta a sete e passa tranquilo de ano Valeu, Costa! E um forte abraço A Elis Produções de Cascavel O meu casamento era tão lindo Parecia cena de novela Dá beijinho pra lá, pedreguinho pra cá Com só o chamego entre eu e ela O tempo passou O chamego acabou Foi aí que ela foi embora Achando que fui eu que perdi Pra mim decidir Quem perdeu, quem chore Ela foi embora E quem perdeu, quem chore Hoje eu tô feliz E quem perdeu, quem chore Tô solto na balada E quem perdeu, quem chore Curtindo com a mulherada E quem perdeu, quem chore Ela foi embora E quem perdeu, quem chore Hoje eu tô feliz E quem perdeu, quem chore Tô solto na balada E quem perdeu, quem chore Curtindo com a mulherada E quem perdeu, quem chore O meu casamento era tão lindo Parecia cena de novela Dá beijinho pra lá, pedreguinho pra cá Com só o chamego entre eu e ela O tempo passou O chamego acabou Foi aí que ela foi embora Achando que fui eu que perdi Pra mim decidir E quem perdeu, quem chore Ela foi embora E quem perdeu, quem chore Hoje eu tô feliz E quem perdeu, quem chore Tô solto na balada E quem perdeu, quem chore Curtindo com a mulherada E quem perdeu, quem chore Ela foi embora E quem perdeu, quem chore Hoje eu tô feliz E quem perdeu, quem chore Gostou de uma balada e quem perdeu o que chore Curtindo com a mulherada e quem perdeu o que chore Ela foi embora e quem perdeu o que chore Hoje eu tô feliz e quem perdeu o que chore Gostou de uma balada e quem perdeu o que chore Curtindo com a mulherada e quem perdeu o que chore Ela foi embora e quem perdeu o que chore Hoje eu tô feliz e quem perdeu o que chore Conforto na balada e quem perdeu o que chore Curtindo a mulherada e quem perdeu o que chore Olha, eu gosto Precosa traição O beijo não é mais o mesmo O amor não é do mesmo jeito A desconfiança paga tudo A gente construiu Precosa traição Esquece tudo o que é perfeito Cada um vive do seu jeito Essa é a última vez Que me fez chorar É nós deixarmos tudo Quando um não quer não adianta dois brigar Eu sei seu jeito sempre Assim Assim Também sei que nunca vai mudar por mim Será minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem porquê me ver assim Ser desse jeito é ruim pra mim Para mim Vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem porquê me ver assim Ser desse jeito é ruim pra mim É melhor deixarmos tudo começar Quando um não quer não adianta dois brigar Quando um não quer não adianta dois brigar Sai da minha vida de uma vez Sai da minha vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem porquê me ver assim Ser desse jeito é ruim pra mim Para mim Vida de uma vez E hoje em diante eu sou seu ex Não tem porquê me ver assim Ser desse jeito é ruim pra mim Pra mim Velho Costa Um forte abraço A bomba som palha não Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora abre a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tava olhando o travesseiro Mas era pra tava olhando a minha cama Deixa de calor Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça a mim um favor Como é que você também se tá ouvindo melhor Deixa de calor Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça a mim um favor Como é que você também se tá ouvindo melhor Deixa de calor Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tava olhando o travesseiro Mas era pra tava olhando a minha cama Deixa de calor Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça a mim um favor Como é que você também se tá ouvindo melhor Deixa de calor Você tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça a mim um favor Como é que você também se tá ouvindo melhor Deixa de calor Faça a te calor Faça a te calor Quase concluído o plano de uma separação É o que eu achava antes de perguntar pro coração Mas é o destino te trazer de volta pro mesmo lugar O começo da gente E junto com ele veio uma surpresa Mas que arrebentou com a minha mente O meu, ele se faz sorrir De um jeito que eu nunca fiz Sim, bebi Uma olhada na minha mesa Garçom acha que é cerveja Mas o choro que existe tem cair De mim Bebi Quando vai adiantar Dá pra ver o seu olhar E você tá feliz sem mim De mim Até o destino te trazer de volta pro mesmo lugar Do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa Mas que arrebentou com a minha mente Do meu, ele se faz sorrir E um jeito que eu nunca fiz De mim 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 Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só certo Você fala mal Que é sem de ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por cator Que é sem de ódio Também só sente amor O passatempo que nunca passou Você fala mal Mas depois Você me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga o meu conteto Não dá sua lista Mas sua saudade Saber lhe de cor Que sou meu O que sua boca fala E o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por cator Que é sem de ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por cator Eu sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por cator Eu sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou